Esta lei é uma lei que ajuda a educar as pessoas, não é uma lei punitiva. Essa lei contribui para que possamos ter cidadãos melhor preparados para o futuro. Se nós queremos uma sociedade melhor, uma sociedade sem violência, uma sociedade de paz, nós precisamos formar essa nova geração também com novos princípios, com novos valores. Toda criança que se sentir sendo tratada pelos pais ou pelos educadores ou por quem é responsável por ela de forma agressiva, agressão física, agressão psicológica, maus tratos, essa criança poderá procurar o conselho tutelar. Ou alguém que presencie isso, que acompanha essa criança e que presencia essa criança sendo tratada dessa forma, o primeiro canal que ela deverá procurar é o conselho tutelar. O conselho tutelar está respaldado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente para poder agir. Dependendo da situação, o conselho tutelar poderá procurar a polícia e a polícia tomará as providências necessárias. É uma lei que encaminha os pais a cumprir determinados procedimentos. Os pais poderão ser encaminhados para fazer um curso de como educar essas crianças. Eles poderão ser orientados por um profissional da área de psicologia. Então, o que se quer com essa legislação é criar um modo diferente de educar as crianças para que elas não sejam tratadas de forma agressiva. A lei vai continuar com o mesmo conteúdo, apenas um dos artigos vai ser redigido em sub-itens para poder ficar com mais facilidade de visualização. Ele trata do castigo físico, do sofrimento físico ou lesão. Ele trata também de situação cruel ou degradante, que pode ser uma questão que humilhe a criança ou ameace uma ameaça grave a essa criança ou que ridicularize essa criança. Esses itens serão colocados na redação em sub-itens. Foi esse o pedido feito pelos senadores, que são os líderes partidários.